E a notícia do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, tem repercutido aqui na região. Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, mais de 48 mil brasileiros pediram o registro e essa corrida pelo armamento não acompanha o interesse do cidadão pelo curso de tiros. O decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas de fogo libera de forma imediata o acesso ao armamento para pelo menos 60 milhões de brasileiros. A mudança nas regras representa uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que alega que desta forma as pessoas poderão se defender da violência e inibir o crime organizado. Mas nas ruas as opiniões se dividem. O senhor teria uma arma se pudesse? Teria. Talvez se um bandido chega lá, você tem como reagir também, né? Vai ter mais tragédia ainda. Porque qualquer discussãozinha que você tiver dentro de casa, é a arma que você vai pegar. O decreto refere-se exclusivamente à posse de armas. O porte de arma de fogo, ou seja, o direito de andar com a arma na rua ou no carro, ficou fora do texto. O instrutor de tiros há mais de 10 anos, Edivaldo acompanha as mudanças nas regras e diz que notou um aumento no interesse pela compra legal de armas. Nos últimos, vamos dizer, 3, 4 anos, tornou-se mais aflorado no cidadão querendo comprar uma arma para se defender ou para deixar na sua residência. Mas essa corrida pelo armamento não acompanha o interesse pelo curso de tiros. Uma pessoa tem a arma, mas realmente, se ela precisar daquela arma, ela vai conseguir se defender? Então, isso daí, vamos dizer assim, algumas pessoas, como a gente está no meio há muito tempo, a gente vê que não vai ter condições. Com base no decreto da flexibilização de posse de armas no Brasil, a pessoa que tem interesse em ter uma arma em casa terá que passar por uma avaliação. O que é atrás para um box como este. E consiste em acertar 60% de um alvo. Mas se a pessoa nunca manuseou uma arma, não espere ser ensinada na hora da avaliação. Porque o papel do instrutor, nesse momento, é apenas de avaliar. E se a pessoa quebrar as regras de segurança, pode ser reprovada na hora. Aqui a primeira avaliação a 5 metros, né? Então, aqui ela teria feito de 50 pontos possíveis, ela teria feito 49. Estaria completamente rápido aqui, tranquilo. Aí a gente partiria para a segunda avaliação, que seria 7 metros no mesmo modelo de alvo, só que um alvo sem disparos ainda. A empolgação em torno do assunto também encontra resistência da maioria da população. Pelo menos é o que apontou uma pesquisa realizada em dezembro pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 6 em cada 10 brasileiros são contrários à posse de armas e defendem a proibição. Este psicólogo, que atua na área dos direitos humanos, explica que existem diferenças significativas no perfil das pessoas. Temos indicadores de pesquisa no Brasil inteiro e fora, de que as mulheres acabam sendo as principais vítimas da violência. Homens também, porque a principal causa de morte entre homens abaixo de 30 anos é a violência urbana. E a violência urbana está muito ligada à questão trânsito, assalto, com a questão do armamento. Então as pessoas armadas tendem a aumentar a questão da violência. Segundo a Polícia Federal, no ano passado, mais de 48 mil brasileiros pediram registros de armas recém-adquiridas. Um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Na companhia desses dados, há outro. O número de mortes intencionais por armas de fogo chegou a 45 mil, o que equivale a 70% das mortes ocorridas no país em um ano. Em média, 6 armas são comercializadas por hora no país. Eu acho que vai ter muito mais crimes hoje com essa liberação de compra de armas.